Salve salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando trazendo os 40 anos do lendário disco Creatures of the Night do Keys O Creatures of the Night, décimo álbum do Keys, foi lançado há 40 anos atrás, isso mesmo em 1982 e representa um momento raro na carreira de uma banda de rock o trabalho foi registrado com 5 guitarristas diferentes, incluindo Jane Simmons, além de Paul Stulling e 3 outros baixistas, incluindo o próprio Eric Carr, isso mesmo, além de Jane Simmons não é por isso que se tornou um momento raro, mas sim por soar mais linear que os antecessores que contaram apenas com esse Thriller e Staley, nas 6 cordas 9 músicos soaram como 4, em prol daquela coletividade almejada o que pode justificar isso? provavelmente o foco e o empenho dos 3 integrantes em fazer um grande trabalho Paul Stulling e Jane Simmons, com Eric Carr, com a ajuda do produtor de Michael James Jackson estão, estavam à frente e realmente decididos sobre o que fariam e de que forma fariam parece até que um plano de metas do estilo empresarial foi traçado mas por se tratar de arte, duvido que tenha sido realmente traçado temos Simmons, um dos empresários e marqueteiros do rock envolvido aqui no entanto, a arte lida especialmente com a espontaneidade sentimento notável nesses 38 minutos de play sem sombra de dúvida, um grande trabalho que a gente vai analisar faixa a faixa a faixa título anuncia, como seu início pesado, o que estaria por vir a bateria, as guitarras e o baixo com bastante peso a lírica tipicamente sobrenatural sim, Criaturas da Noite Creatures of the Night e os vocais de Paul Stulling constituíram a canção, que é um verdadeiro clássico do Kiss na sequência, Saint and the Signer segue com muita classe o refrão grudento e a veia visceral nos riffs asseguram a faixa como uma das melhores do registro apesar de não ser uma das mais lembradas o disco segue com Cap Me Coming tem a apresentação de gala de Paul Stulling e Eric Kekar o andamento lembra os momentos mais endiabrados do Led Zeppelin mas com peso e uma ótima produção por falar em peso Rock and Roll Hell vem em seguida com as assinaturas de Jane Simons no baixo com vocais rasgados e composição tipicamente demoníaca o personagem de Demons surge em todos os aspectos por aqui renovado após os momentos polidos dos discos anteriores o disco segue com Danger é um hard heavy nervoso com grande trabalho de Bob Kulig a única faixa que o careca tocou por aqui Paul Stulling ainda não dominado pela farofa dos anos 80 traz vocalizações que são ao mesmo tempo exuberantes e ponderados I Love It Load dispensa a apresentação um verdadeiro clássico do quarteto a música não tinha sido muito evidenciada à época mas aos poucos mostrou sua força se tornando um hit indispensável nos repertórios do Keys com o couro icônico o refrão cantado a todo pulmão os riffs marcantes e a bateria para a lade destacada I Still Love You A próxima faixa Killer é um rock and roll básico sem firulas feito por Jane Simons e Vin Vicente o guitarrista que ocuparia a vaga de Waze Freeler logo após o lançamento desse álbum a canção que é a boa mas não se destaca prepara o terreno para um dos pontos mais altos do disco a próxima faixa War Machine demonstra a inspiração do Demon por aqui há muito tempo o linguarudo não se apresentava tão bem como neste disco em especial nessa música o peso dessa canção a torna tipicamente rap metal além de ter uma incrível participação de Vin Vicente no solo para o momento era a melhor opção para a banda isso é inegável Apesar de toda a sua qualidade e exuberância o Reels of the Night não conseguiu colocar o nome do Kiss de volta aos holofortes e claro que nos Estados Unidos e na Europa este álbum não teve uma boa vendagem porém na América do Sul principalmente no Brasil esse disco vendeu muito a banda se destacou muito as vendas foram tímidas na Europa e nos Estados Unidos e a banda precisou explorar novos territórios nessa época incluindo o Brasil onde fizeram shows apoteóticos com plateias notadas e foi na turnê do álbum Crystals of the Night que o Kiss veio pela primeira vez ao Brasil a banda se apresentou no Maracanã, no Rio de Janeiro no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais e no estádio do Morumbi, em São Paulo e claro, teve muitas lendas, mitos e histórias contra o Kiss inclusive uma entrevista coletiva da qual os integrantes do Kiss saíram horrorizados porque a maioria das perguntas eram se a banda era satânica se a banda iria matar algum tipo de animal durante a apresentação isso mesmo, para quem viveu a época ali nos anos 80, na década de 80 teve vários mitos e histórias uma delas é de que os caras do Kiss matavam pintinhos isso mesmo, eles colocavam pintinhos no palco e matavam durante os seus shows e que o Kiss era uma banda serviço de satã por causa do visual muita gente achou que o Kiss era uma banda demoníaca, satânica e claro, que todas essas críticas fez com que o Kiss ganhasse mais fãs e houve até uma brincadeira por parte dos fãs naquela época de que o Kiss estava se vendendo para disco music porque uma das músicas desse álbum Cryptos of the Night tocava dia e noite nas rádios o que colocaria a banda em evidência os shows o Kiss mandou ver foram excelentes a turnê de divulgação desse álbum já não tinha mais um ex-freela nas guitarras quem assumiu as guitarras, em definitivo foi o Vino Vicente porém na capa de Cryptos of the Night a banda pagou direitos para o ex-freela aparecer e para não ter que anunciar uma nova troca de integrantes o Kiss fez os fãs acreditarem que o ex-freela gravou aquele disco que ele seguia na banda aliás, que só gravou o disco mas que não fez a turnê há uma versão bootleg com a capa alterada ao invés do rosto do ex-freela temos o rosto de Vino Vicente e no Brasil, em meados de 1985 foi lançado o Troops of the Night com uma outra capa com uma capa alternativa da qual não tem nem o Vino Vicente e nem o ex-freela e sim o Bruce Kulliger que era guitarrista na época então esse disco tem três capas mas a original é a com o ex-freela esse disco é excelente está completando 40 anos e o canal Vlog Rock trouxe para vocês um pouco da história a análise faixa a faixa e claro, algumas curiosidades sobre este excelente álbum do Kiss aproveita para comentar o vídeo se inscrever no canal dá aquele like para fortalecer e claro, compartilhe com seus amigos vídeos todas as quintas às 19h até a próxima, valeu!